Você sabe quais ácidos mais auxiliam no clareamento da pele? Eu não tenho dúvida nenhuma para falar para vocês que é o ácido cógico, um ácido que vem lá do Japão, que embora ele não queime a pele, o cógico não queima a pele, possui uma ação clareadora muito intensa, tanto é que era utilizado pelas geishas no Japão, que queriam ter aquela pele branca, extremamente clara. O ácido cógico tem sido utilizado na dermatologia, na cosmetologia, por ser um clareador bastante seguro e muito eficiente. Agora, não é só clarear a pele que ele faz, não. Ele também ajuda na redução de rugas, na redução de linhas, marcas de expressão. Só que para ele funcionar direitinho, a gente precisa associar um outro ácido, esse você já conhece bem, com certeza, que também é um ácido clareador, que é o ácido glicólico. Então, aqui no glicólico da adatina, eu tenho uma combinação perfeita de ácido cógico, maior concentração que eu já vi no mundo, mais o ácido glicólico, os dois associados. Quem vai clarear mesmo é o cógico. O glicólico vai ajudar no processo de renovação celular. Por isso que o pessoal aqui escreveu, olha, sérum, clareador e anti-idade também, né? Clareador por causa do ácido cógico, anti-idade por causa do ácido glicólico. Eu estou aqui com o meu Glicolic K. Vou ensinar vocês a utilizar o Glicolic K. Muito fácil, você vai pegar cinco gotinhas do sérum glicólico K à noite, aplicar no rosto todo. Cinco gotinhas basta, só isso, pessoal. Olha como isso aqui é econômico, hein? Se você usar como eu estou te ensinando, esse vidrinho dura três meses. De dia, você vai lavar a pele e reaplica mais cinco gotinhas, passando o protetor solar da marca Adatina por cima. Tem que ser Adatina porque dura doze horas de duração. Você não tem que ficar fazendo tantas reaplicações. Olha, vou mostrar o sérum para vocês. Ele tem essa corzinha bonitinha aqui, olha. Deixa eu ver se tem cheiro. Hum, tem cheiro de nada. Renova a pele, clareia, vai tratando, clareando as manchas escuras. E é gostoso usar o glicólico K, sabe por quê? Porque não é só clareamento que ele dá, não. A pele vai iluminando. Aí você vai ficando com aquela pele de jeito chique, né? As ruguinhas pequenininhas vão desaparecendo, as rugas médias vão desaparecendo. E como eu falei, você pode usar todos os dias. De noite, pela manhã, pela manhã e à noite. Mas se você for para a praia ou para a piscina, aí você suspende o uso, porque daí ácido não combina com praia ou com piscina. Agora, se você, por exemplo, é jornalista, advogada, publicitária, professora, médica, farmacêutica igual eu, se você trabalha com produção de vídeos igual a minha equipe aqui, vive nesses estúdios cheio de luz, não tem importância. Pode usar. Tranquilo, tá bom? Só não vai usar na praia e na piscina. Não usa se tiver rosácea também e não usa se tiver feito outro tipo de esfoliação. O Glicolic K, ele começa a agir ao redor das manchas e dentro das manchas e aos poucos, ao longo do tempo, ele vai desbotando as manchas. As manchas vão clareando pouco a pouco. E você pode, a cada mês de uso, ir fotografando a sua pele e você vai ver que a sua pele vai ficando cada vez mais bonita, tá bom? Outro conselho que eu vou dar pra vocês é o seguinte. Não associe o Glicolic K com outros ácidos. Não. Porque ele já contém, ó, ele contém 14% de ácidos totais. Não associe com outros ácidos, porque daí pode ser que a sua pele não aguente. Não aplica na parte de cima dos olhos, pra não escorrer pra dentro, mas testa aqui na parte de baixo dos olhos, com cuidado pra não se aproximar dos olhos, mas pode aplicar bochechas, nariz, buço, queixo, pode usar. Se você quiser clarear um pouquinho o pescoço, pode utilizar também, tá? O importante é, sendo de dia, passa um protetor solar da adatina por cima. Falta eu falar alguma coisa? Estão pedindo pra eu falar mais do ácido cógico. Gostaram? Então, eu vou falar um pouquinho mais do ácido cógico. O ácido cógico, ele é um ácido que ele, embora ele não queime a pele, ele suprime, ele suprime, ele diminui a produção da melanina, que é a causadora das manchas, né? E ele, suprimindo a produção da melanina, as manchas vão clareando. Uma outra coisa que o ácido cógico faz, que é muito interessante, é o efeito rejuvenescedor dele. Então, como ele é um rejuvenescedor da pele, ele vai também combater, sabe aqueles sinais de envelhecimento, principalmente aqueles causados pelo sol ao longo da vida? Por isso, a gente fala o seguinte, ó, quando eu tô dando aula, eu dou aula pra médicos, pra farmacêuticos, pra biomédicos, pra todo mundo que trabalha com pele. Eu dou aula pra todo esse povo. Eu ensino o seguinte, que o glicólico K, ele pode ser usado tanto na pele envelhecida, quanto na pele fotoenvelhecida. Ficou difícil isso que eu expliquei agora? Muito, muito técnico. O pessoal puxou a minha orelha outro dia e falou, Maurício, tem horas que você fala algumas coisas muito técnicas. Então, vamos falar uma coisa gostosa agora, vai. O ácido cógico é japonês, mas os italianos fazem os melhores cosméticos. E como que um italiano se despede quando ele tá indo embora? Ele manda um beijão, não é? Como é que fala beijão em italiano? Daqui a pouco o Brasil inteiro tá sabendo. Um bacione, um bacione a tutti voi, a todas vocês. E sempre, 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 fala próxima. Quer dizer, até a próxima, se Deus quiser. Ah, esquece de se inscrever, clicar no sininho também. E se inscrever, clicar no sininho também.